Vamos a mais um tutorial da Godot. Faz um pouco de tempo que eu não passo nenhum tutorial dela, pois eu estava aprimorando meus conhecimentos na parte 3D dela. Inclusive hoje nós vamos falar justamente dessa parte mais legal do 3D. Vamos exportar um personagem do Blender para dentro da Godot. Vamos usar a versão mais atual do Blender, no momento é a 2.71. Que é essa daqui. Já tem o modelo aqui em andamento. Já com algumas animações pecariamente feitas. O Rig dela está em processo de produção, não está 100% aquela belezura, mas dá para o gasto. É um dos motivos de a gente usar essas engines assim, porque elas são bem práticas. Eu vou poder fazer modificações nele e depois exportar com facilidade para dentro da Godot. Inicialmente a Godot não deu o arquivo nativo do Blender. Então nós temos que exportar para um segundo formato para que a Godot leia. No caso ela usa o formato colada. O exporter do colada do Blender é muito precário. Então o pessoal do Alcã Studio desenvolveu um plugin para o Blender mais eficiente. Vocês podem fazer o download desse plugin nesse endereço que eu vou deixar nos links. e depois salvá-lo, ele é curtinho, deve ter uns 48k. Vocês vão vir no Blender, vir em File, User Preferences. E vamos vir aqui na aba addons. Install from file. Nós vamos apontar a pasta que está o nosso arquivo zip. Já podem apontar direto o arquivo zip mesmo. E clicar em Start from file. No pesquisa aqui, vamos em K, H, de Kronos, né. Que é Kronos colado a format. Habilitar ele, clicando aqui. O ponto está habilitado. Não vou entrar em detalhes de como fazer a animação para o Blender, porque há alguns tutoriais já abordando esse assunto na internet. Basta que vocês estejam com o seu modelinho em mãos, assim, totalmente ligado. E com as suas animações nas actions. Tudo com os nomes correspondentes certinho. Vamos em File. Export. Aquele plugin já está aqui, ó, aparecendo na lista. É só clicar em Exportar. Vamos apontar a pasta que nós vamos salvar o arquivo. Vamos salvar ele aqui, ó. A extensão, geralmente, é .dae. A extensão do arquivo colada. Eu vou salvar ele na mesma pasta que eu vou usar depois para importar dentro da Godot. Após eu gerar o arquivo final, eu arranco os .dae de dentro da Godot para não consumirem espaço desnecessário. Como estou exportando o personagem, eu não vou precisar da maioria dos itens que temos aqui nessa listinha aqui embaixo. Os Empts, as câmeras, a lâmpada, nem curvas. Eu vou usar apenas o Armature, que é o Esqueleto, e o Mesh. Aperte Shift e selecione. Aqui, ó, temos uma lista aqui embaixo também. App Modifiers. Vocês podem desabilitar esse item. E eu não costumo usar esses modifiers na malha de personagens. E também andei tendo umas experiências desagradáveis ao usar eles na hora de exportar elementos. Então, é bom deixar desabilitado. Copy Images para vocês pegarem todas as imagens e texturas. E jogarem já na pasta que vai estar esse arquivo .dae. Vocês vão também habilitar Sport Animation e All Actions, que são aqueles itens de ações da animação. Vocês podem excluir os bônus de controle para deixar mais limpo o arquivo final, mas eu vou deixar ele aqui para não termos referências vazias. Só clicar em Sport Day. Esperar um pouquinho, que o arquivo é um pouco pesado. Pronto, está exportado. Agora, vamos para dentro da Godot. Também nos projetos padrão. Usar no menu Import. 3D Scan. E vou selecionar a pasta que está salva aquele arquivo .dae. E eu vou ser só também uma pasta de destino. No caso, vai ser a mesma, como eu havia citado antes. Pasta Choose aqui. Choose. Não precisa mudar mais nada aqui. Import and Open. E demora um pouquinho também. O colado é um arquivo .xml gigantesco com informações 3D. Observe que o modelo veio e vem um monte de quadradinhos. É como a Godot representa os bônus. Vocês também podem notar que as normais exportadas na textura são meio esquisitas, né? Mas a Godot ainda tem uns recursos para corrigir isso. Essa normal da roupa ficou meio estranha. Isso está aqui no seu elemento. O que é mais importante aqui, por um motivo que nós usamos aqui no exportador, do pessoal da Godot, é a animação. Observe a animação correr aqui. E a animação parada. Agora vamos fazer alguns pequenos ajustes. No caso da animação, a animação parada, ela tem que ficar em loop. Vamos ativar o loop dela. Vamos habilitar esse botão para que ela inicie direto a partir do início da cena. Na animação correr é a mesma coisa. Ela vai ficar em loop. Não precisa inicializar direto. Vamos selecionar de novo a parada. Vou fechar default aqui. Está definida a edição. Quanto às texturas, vocês também podem alterar elas com os materiais da Godot. Na aba de propriedades, você pode subscrever o material do Blender. Você pode usar o material existente do próprio Godot. Vou pegar aqui um fixei no material já dele. Vou editar. Posso definir várias coisas nele aqui. Para cor difusa. Alguns parâmetros. Posso inserir texturas. Inclusive, corrigir todo aquele problema que vocês viram ali. Eu posso inserir o normal map por aqui. Chores. Aqui ó. Corpo NM. Que é o normal map do corpo. Veja que ele aparece aqui ó. Vamos checar um pouquinho essa cor aqui né. Ficou meio feia né. Vamos no normal map aparecendo aqui. Vocês podem subscrever todos os materiais importados do Blender. Como acontece que eu já tenho um sistema de shaders pronto dele. Que eu estou aprimorando. Eu vou inserir esse sistema de shaders para vocês verem aqui. Desculpe. Vou dar em load aqui. Que eu já tenho eles aqui dentro. Corpo de material. O meu já está setado com todas as texturas. A textura normal. Eu via tudo. Aqui é o pé. Vou pegar no meu cabelo. Todas as partes dele. Tem um material específico. Ele não fica. Não se comporta muito bem. Você usar os múltiplos materiais em uma só malha. Então a gente tem que exportar ela em pedaços separados. Como eu fiz aqui né. O corpo e o sapato separado. A roupa separado. O cabelo separado. E o nosso modelo já está aqui. Preparado. Para ser jogado em cena. Salvo. Vou para a cena inicial de novo. Para vocês verem ele. E vamos playar né. Ah desculpe. Vocês devem seguir um modelo de código que está dentro dos demos da Godot né. O plataforma. Isso aqui vai usar o mesmo sistema para executar a animação. Eu gravo ela em uma variável global. O título do script do personagem. A parada né. Aí na hora que eu clico nas setinhas direcionais para frente e para trás. Eu troco a animação. Usando uma segunda variável. Que eu defino aqui ó. O nome de. Primeiramente eu defino essa variável. Ela vai ter o mesmo conteúdo da animação global né. Aí no script. Se eu clico numa tecla para andar para frente ou correr. Eu troco a animação. Estou trocando o nome. Nessa variável temporária. Por fim eu chego no fimzinho do script. Se essa animação. Variável temporária. For diferente da variável global. Eu troco a global. Pelo conteúdo da contemporária. E. Dou play na animação. Com o nome respectivo. Que está dentro dessa variável. Assim ele. Consegue play a animação de forma adequada. E vamos ver ela em andamento. Isso é ela parada né. Na parada vai ter mais frames. Isso aqui é ela correndo. O cabelo também não está rigado. Mas eu pretendo ajustá-la certinho depois. Preciso de mais algumas animações. Pulando, correndo, esquivando, atacando. Aí o bicho vai ficar realmente bonito. Bom. Espero que eu tenha ajudado vocês. E até o próximo.